Hello ladies and gentlemen, eu sou o Delphi, sejam vindos a mais um vídeo de hoje, nosso décimo, não, décimo primeiro episódio da nossa saga de Pokémon Unbound. Vocês podem estar percebendo que hoje tá um pouco diferente a tela, eu tô sem facecam, vou fazer um teste com vocês, eu fiz até uma enquete no canal, se vocês puderem responder a enquete, vai tá pinada aí nos comentários, na descrição, se possível. Mas eu vou fazer um teste de fazer uma gameplay sem facecam, vocês me dizem o que vocês acham, se vocês sentiram que ficou melhor, se vocês sentiram que ficou pior, se vocês sentiram que faz falta uma webcam ou não, tá? Porque de não ter webcam facilita um pouco a minha vida, mas se o conteúdo não ficar a mesma coisa, dá uma frustrada, entende? Tipo, eu ainda quero trazer a coisa que vocês sempre gostaram. Mas isso aqui é um teste, próximo episódio eu já volto com a facecam, e aí o resultado da enquete vai ser mais ou menos o que vai definir se eu continuo com facecam ou não. Então, no episódio passado a gente tinha dado conta de chegar em Frozen Heights, a gente descobriu muito da lore do próprio Zef e do Marlon, né? E eles mandaram a gente dar conta daqui do ginásio de The Hara City, né? Então, vamos dar um seguir em frente, eu peguei um pouco de spoiler, já conversei com esse cara, mas esse aqui é um ginásio de elétrico e aço, mas tem um twist ainda. Galavan, que é um líder de ginásio, gosta de usar pokémon em ambos tipos elétrico e aço. Eu diria que pokémons tipo terra são a boa pra vencê-lo, mas isso não funciona nesse ginásio. Infelizmente, o chão aqui é magnetizado, significa que quaisquer tipos elétricos ou aço são levitados no chão. Você não vai conseguir acertá-los com ataques tipo terra, então terá de usar outra forma de causar muito dano. Já o puzzle, o objetivo é abaixar as barreiras elétricas e chegar em Galvan. Boa sorte lá. Então vamos deixar o puzzle no difícil de novo, vamos passar raiva, vamos... Então vamos sair e entrar pro puzzle, surtir efeito. E é isso aí, meus amigos. Bom, eu acabei dando a liberdade só de trocar um membro da minha equipe, que é o Zoom, né? Acabei colocando ao invés da Quakra, né? Porque, por motivos óbvios, a Quakra tem um problema. Acho que dois pokémons que a gente vai usar bastante vai ser Sumo e Pyroar, porque... É, contra os pokémons de metal vai ser bom. E o bom é que a Bessie e o Wally também vão ter efeito de levitação, né? O Gengar também tem Levitate, né? Eu acho. Então, vamos ver, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu quero dar uma olhada no meu cube e ver se eu consigo ensinar alguns golpes diferentes pros meus pokémons. Porque, por exemplo, aqui um Flamethrower e é legal, mas eu não sei se eu tenho Flamethrower. Isso é um problema. Eu tenho Incinerate. Quem aprende de Incinerate é a Bessie. Hum... Porque, por enquanto, eu posso trocar por Redbut. Porque Redbut é bom só se você conseguir dar frente, mas a Bessie é tão devagar. Então, vamos dar um pouco de cobertura pra Bessie aqui. E é isso. Eu acho que é a única coisa que a gente pode acrescentar pra ajudar nossos pokémons. Porque a própria Pyroar já tem golpe bom de fogo, né? Já tem Flamethrower por si só. Então, é isso. Fechou? Vamos lá. Vamos prosseguir, então. Então, tem um interruptor atrás do carinha. A gente vai apertando os interruptores. É um tipo de lâmpada. Ligar? Sim, senhor. Ok. Fechou. Então, ligamos o interruptor aqui. Será que aconteceu alguma coisa lá onde a gente tinha tentado passar? Não. Bom, tem um elevadorzinho aqui. Uma pokebola? Um Magnite. Nossa, que legal. Bacana. O jogo dando coisa pra mim no meio do ginásio é novidade, viu? A lead de Wall-E, por sinal, não é muito boa. Porque a gente tem Magnemite aqui. Magnemite tem Magnet Pool, né? Então, a gente não pode trocar. E não é que, tipo, a gente vai perder com o Wall-E. É que o Wall-E não dá muito dano, no caso, né? Então, realmente, olha só. Aqui dá como dano resistido. Nem resistido. Aqui não faz efeito aqui. Se eu tentar dar Escort Sands. Uma brisa. Então, aqui a gente sobe a liga ao interruptor. É isso aí. Desce aqui. Interruptorzinho de novo. Mano, eu tô vendo que a... A força que vai ter usar a Pyroarings aqui não tá escrito, viu? Porque eu tenho ainda Sunny Day. Eu posso pegar um turno de setup com ela? Meter um Sunny Dayzão, assim, sabe? Uma delícia. Outra Pokébola aqui. Eita, só vai o jogo? Como assim? Ah, um Voltorb, tá? É, caso eu quisesse capturar o Voltorb, mas eu não tô muito afim de capturar o Voltorb hoje. Mano, eu falo pra vocês que eu tô com receio de sweepar o líder de ginásio usando só a Pyroar. Sem brincadeira, assim. Porque tá uma sacanagem aqui, viu? Tipo, sacanagem pra bem, no meu caso, né? Porque eu tô estompando. Tá, eu já desativei algumas coisas. Será que eu tenho que voltar lá pro começo, cara? Porque eu não tô achando o lugar que eu tenho que passar. Tá, a gente tem aqui. O que eu já passei? Eu peguei o negócio aqui. Eu subo aqui? Não, aqui dá nada, ok. Hum, mano, eu não tô entendendo onde que eu tenho que ir agora. Porque eu desativei os interruptores pra não conseguir passar aqui, teoricamente. Eu desativei tudo. Tipo, vários, na real. Tô sinceramente tentando entender pra onde que eu tenho que ir, cara. Vou desligar isso aqui, ver se acontece alguma coisa. Tá, liguei aqui de novo. Mas será que eu liberei aqui de lugar? Porque eu não tava conseguindo passar antes? Não, tá. Não fiz certo. Calma aí. Gente, mas eu tô com a cabeça quebrando, viu? Por isso que se chama puzzle, né? Por isso que se chama um quebra-cabeça. Caca, caca. Porque agora eu sigo aqui pra baixo. Aí, seguindo aqui pra baixo, eu subo aqui, tem o Voltorb. E eu venho aqui, tem isso aqui. Ah, pera. Calma, calma. Segura. Eu não tô entendendo, cara. Eu tô real bugado. Porque eu apertei esse interruptor. Pra cara, não tem nenhum lugar que eu possa ir. Isso aqui continua ativo. Deixa eu desativar isso aqui. Tá ativo ainda. Gente, mas onde que eu tenho que ir? Opiar, mas... Tô cafuso, viu? Aqui não tem... Mano, eu literalmente não tenho pra onde ir. Isso que eu tô sentindo. Hum. Isso aqui não desliga por nada. Eu precisava desligar isso aí, eu acho. É um dos que eu precisava desligar. Porque pra cá, só tem como vir pra cá. Daqui só dá pra vir pra cá. Daqui só dá pra vir pra cá. Daqui eu posso subir aqui. Desativar isso aqui. O que eu fiz agora? Reativei isso aqui. Tá. Mas a parte do Voltorb é bem inútil. Tá, eu não consigo mais passar aqui agora. Isso é um problema. Eu tenho que estar com aquilo lá ativado, então. Certo. Ué. Hum. Emoji pensante. Porque daqui eu consigo ir pra cá. Aqui eu venho pra cá. E o cara me bloqueia. Certo. Aqui eu volto aqui. Ligo de volta. E os lugares continuam bloqueados da mesma maneira. Porque o único lugar que eu posso ir é pra aquele lugar lá que eu tava querendo ir. Ó, daqui não dá pra ir em lugar nenhum. Então eu volto. Daqui é só um lugar só. Daqui eu tô voltando já. Então calma aí. Daqui é o lugar do Voltorb. Não tem como eu ir pra lugar nenhum. Daqui eu volto pra cá. Que daqui não tem como eu ir pra lugar nenhum. E ali continua ativo. Não era pra estar ativo aquilo lá, eu acho. Voltando agora, então. Passo aqui. Ó, tô fazendo o caminho de volta aqui. Não tem pra onde eu ir além disso daqui que eu tô fazendo. Certo. Não dá pra passar aqui, então. E daqui eu consigo vir pra cá. Que tem o cara e o interruptor. E ali é onde eu peguei a pokebola. Que é um beco sem saída. Pra onde que eu tenho que ir, então, velho? Cara, nada nessa vida faz sentido, né? Porque não tem outros caminhos que eu posso seguir aqui. Tem um maninho ali. Tem uns elevadores que descem pra lá. Tipo, eu não consigo passar aqui por cima. Nem aqui por cima. Nem aqui. Nem aqui. Nem aqui. Ué. Não é porque a lâmpada foi ligada que não terá que ser desligada depois. Uh. Tá. Ah, mano. Ok. Tá. Isso fez sentido agora. Então deixa eu voltar. Porque agora ele deu uma call boa. Se eu desligar isso aqui. Será que rola alguma coisa? Porque eu tapei meu lugar de volta ali. Mas será que eu consegui destapar o lugar que tava precisando ser destapado? Não. Haha. Daqui é mais um caso de tentativa e erro. Como eu odeio isso. Então isso aqui a gente pode desligar de novo já. Se eu desligar isso aqui. É isso. Tá, beleza. Agora sim conseguiu prosseguir. Legal. Aqui tem outro Voltorb. Ah, meu Deus. Ah não, Electrode. Que legal. Tá, aqui eu posso ligar. Mas calma aí. Segura. Acima de tudo. Tá, talvez tenha que abrir ali. Vamos ver. Tá fechado. Lá, 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 lá. Será que eu vou ter que voltar então? Qual de vocês que eu tenho que desligar? Hum, emoji pensante. Será que eu tenho que ligar isso aqui de novo? Não. Isso aqui tem que ficar desligado. Porque senão eu não volto pra lá onde eu tava. Tem semanitas aqui. Aqui eu não consigo passar. Ok. Se eu desligar aqui. Continuo apropriado aqui. Tá. Mas e aqui? Ah, não sei. Não vou saber. Lá, 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 lá. Descobri agora. Ah, ele tá fechado. Ai, meu Deus. Tá, se eu desligar o decimanitas aqui. Era isso. Beleza. Fechou. Perfeito. Aqui tem o negócio que se volta pra lá. E aqui tem o maninho aqui pra poder batalhar. Sou seu oponente final antes de Galva. Espero que tenha algo para lá. Eu trago para lá e se rio. É sério? Não, eu vou passar rolo com o pessoal no seu time inteiro. Tchau. Mano, o Noble Roar é muito bom, velho. Que absurdo, velho. Que habilidade quebrada, mano. Deixa eu ver se tem algum item que eu posso dar pro sinal pra Pyroar, mano. Bom, então vamos salvar. Eu vou dar lead de sumô. Porque a gente tem um pokémon juntador com fake out. Vou salvar o jogo de novo. Eu esqueço que quando você vai batalhar com o treinador, você salva o jogo. Yo, e aí, fella? Oh, my fellas. Como vai? Meu nome é Galvan. Sou líder de ginásio, se não tiver notado. O que você achou de andar no meu ginásio? Magnetismo e eletricidade no seu pé deram um tempo difícil? Esse é o ponto. A invenção é nascida da necessidade. Máquinas e tecnologia crescem apenas porque o que veio antes não era bom bastante. E é isso que o meu ginásio quer testar. Então, como você vai avançar, se a sua fraqueza é mais óbvia, não é a mais usável. Português. Espero que mostre como você se adapta. Eu quero que me mostre com dois dos seus pokémons ao mesmo tempo. Não! Se não conseguir, eu, Galvan, vou te chocar até não conseguir nem se mexer. Eba, então é batalha dupla, né? Ok. Golem e Magneton. Se Golem é nível 48 ou 46, melhor dizendo, é uma sacanagem, viu? Vou dar um fake out em você porque eu tenho medo do que você pode fazer comigo. Dá um Silver Wind nele. É, porque o Magneton não conseguiu fazer nada, né? Dá um Polen Puff, então. Deu fake out nele, não ia fazer nada. Deixa eu matar ele quanto antes possível. Se eu conseguisse, né? Será que é parrudo? É o flash que quer não ver na Rebomb, né? É, você vai doer. Tadinha do Zoom. Ai, 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 ai. Ok. Ai, FGNCHAT. Tá, chega a Pyroar. Eu vou dar Revenge em tu e vou dar Sunny Day. Não. Vou dar Revenge. Ah, não. Calma. Eu preciso dar Revenge nesse Golem. E eu vou dar Sunny Day, velho. Vou dar. Vai dar Fault Switch, mim? Ok. Magneton esperto, viu? Vai atacar um Lantern. Bruh. Não creio. Rock Slide. Ah, mano. Bruh. É, não. Lugar para a Warford Comics. É... A gente tá um pouco ferrado, viu? Um pouquinho ferradinho. KKKK. Eu não consegui dar Revenge no Golem. É sério? Sumo deu flint, né? Vagabundo. Vai ver, mano. Psykik no Lantern, então. Nossa, mano. Parrudo pra cacete. Discharge. Vem grandaço. Vai acertar também o Golem, né? Acertou. Aparalizou o Wally. É óbvio, bruh. Thunder Punch no Haryama. Haryama tanca. Ui, foi crítico! Cabeça o Revenge, vagabundo. É bom que a gente tacou o Sunny Day, porque agora o Lantern não consegue usar golpe de água, né? Hum, o Manectric tá com cheiro de Mega Manectric, hein, mano? Tô com medo. Tô com medo, tô com medo, tô com medo. É, o Sumo vai morrer logo em breve, mano. Vou dar um Psykik nesse Manectric. É Mega Manectric. Ai, 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 ai. Eu não peguei nenhuma Mega Stone até agora, né, velho? Eu tenho vários Pokémon que Mega Evolui e não peguei em p*** nenhuma. Intimidei, tipo, p***. Saco. Outro Switch ainda. P***, ele vai vazar ainda. Que vagabundo, mano. Magnetão volta. Bem Psyk com o Magnetão, mano. Devia ter ido em cima da Lantern. Bom, vem Bessie, né? Eu vou dar um Rock Slide ou um Incinerate. Incinerate pega nos dois, né? Vou dar um... Vou dar Incinerate, vai, p***. Já dei. Sunny Day mesmo, né? Flash Cannon agora no... Na Bessie? É, a Bessie é parruda pra dedé. Ei, 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 ei. Scout na Bessie, ok. Fala no meu c***, então. Fala no meu c***, então. Vamo lá, Gengar. Você é outro Pokémon que podia muito bem ter um... Uma Mega Evoluçãozinha, né? Um Dark Pulse na porcaria do Lantern. Ele não morreu ainda. Ai, meu Deus. Ok, mas levamos. Agora vai vir o nosso amigo Manectric, né? É óbvio. Eu preciso dar algum outro golpe pro Wall-E que não seja isso, mano. Talvez eu tenha um Strength pra ele, velho. Porque eu não poder bater em Pokémon de elétrico com um Wall-E que tem um ataque tão alto. E ele não recebe debuff do Manectric, né? Ah, seja o que Deus quiser. Ele vai dar Volt Switch num Gengar. Que covarde do c***, juro. E Electros, Volt Switch e o que que você vai ter? Um Manectric com o Timidate de novo. Que não vai fazer nada. Mas mesmo assim, cara, não vou conseguir vencer isso aqui nem ferrando. Só de eu tá paralisado, eu já me ferrei muito. Tá, vamo reiniciar essa batalha então. Porque não deu bom isso aí, viu? Então tá, a nossa lead, o Zoom. Mano, ele vai ficar muito defasado, mas eu não tenho o que fazer, cara. É isso que é complicado. O que eu posso dar de lead que é interessante? Talvez Bessie. Ele deu lead de Magneton e Golem, né? Porque pra Eurora eu vou esperar, então. Eu não vou tacar logo de prima, assim. Tipo, tem que tentar deitar o Lantern sem precisar atacar a Pyroar. Ok, tá. Bom, eu vou pegar então. Vou dar um item, um golpe de frente. Pro Wally, ao invés de Flash, por exemplo, que é uma p***a. Nossa, como é... Pera, calma aí. O Wally aprende Fly. Mano, isso não faz o menor sentido. Que bizarro. Isso é exclusivo desse jogo. Nunca vi isso acontecer antes, velho. Nunca. Ó, posso ensinar Break Break pro Hariyama, pro Sumo. Isso é bom. Pô, a gente pegou no último episódio. Break Break é bom, velho. Obviamente que Revenge ganha uma intensidade porque, tipo, ele ataca depois, né? Ele perde prioridade. Mas eu prefiro Break Break pra poder quebrar um pouco de Reflect, Light Screens e afins. É bom. Um Stealth Rock pra setup na Bessie? Talvez, hein? Ao invés de ficar dando Protect pra checar intenções, eu posso tocar com um Stealth Rock. Já que a gente tá em batalha dupla, isso é legal. Isso é bem legal. Fechou. Então temos agora uma nova estratégia reformulada. Porque é o seguinte, se você for ficar dando Volt Switch pra lá e pra cá, eu prefiro muito mais te dar um Stealth Rock pra que você não tenha como, sabe, ficar trocando toda hora. Magnetão não deu o swap. Ele não deu o... Nossa, dá muito dano. Olha isso. Que bizarro, velho. É um Magnetão só. Ariama deu um dano no OK. Bessie vai atacar os Stealth Rocks. Fechou. Thunder Punch é Stab. É, mas... Ok. Sólido. Sobevivemos legal. Eu vou dar um Break Break em você. Eu vou dar um Incinerate também. Vai dar um Flash Cannon na Bessie de novo? É, a Bessie serviu só pra setar então, né? Mano, a quantidade de dano que tá dando esse Magnetão, eu tô estranhando de veras, entende? Mas fechou. Já foi o Golem agora. Agora, o que ele vai atacar? Eu não sei. Vou atacar o Wally por enquanto. Manectric. Ok. Fiz a escolha boa. Manectric já levou um pouco de dano. Isso é legal. Eu vou dar um Knock Off no Manectric. Vou focar total nesse vagabundo, viu? E dar um Strength nele também. Porque por mais que não seja Stab que nem Psychic, é físico. O Wally dá muito mais dano físico do que especial. Eu preciso de um Zen Headbutt no Wally já já, velho. É, não. A Mega Evolução sempre vem, né, mano? Sempre vem antes. Aí ele dá Intimidate no Sumo. E Sumo não vai dar tanto dano. Mas beleza. Vai dar um Vote Switch. Ok. Tá. Nossa, olha a quantidade de dano que ele fez, cara. A gente deu Double Down em cima do Lantern. Isso é bom. Isso é bom. Isso é sólido. Isso é sólido. Quê? Não aconteceu que a cor assim não deu nada de dano, velho. E será que o Harriama vai tankar? Tancou. Ok. No Knock Off. Tem alguma coisa que você tem segurando? Nada, né? Vagabundo. Nossa, que raiva. Nossa, na moral, que ele deu nada de dano nesse Strength. Cara, que bizarro. Não, tá Psychic então, né? Ainda não me paralisou. Então vai rapidinho. É, o Psychic é a jogada, né? Mas ele vai finalizar o Harriama, né? É, vai finalizar o Harriama. E o Wally vai receber o dano restante. Scald. É, se ele der um Burn, vai ser triste. Eu odeio minha vida. Mano do céu. Eu chamei assim gigantescamente essa b**** de Burn, mano. Que raiva. Bom, o Gengar entra, eu acho, né? Eu gosto que a gente tá ignorando completamente o Magneton, né? Bom, eu vou dar Psychic mesmo, né? Pera, deixa eu fazer uma coisa então. O Gengar vai dar... Rex é neutro, Dark Pulse também é neutro, tá? Eu vou dar Dark Pulse então no Magneton. E o Psychic vai levar o Lattern, que eu tenho certeza absoluta, né? Só pra começar, então, um pouco mais de dano nesse vagabundo, esse Magneton. Tá bom, o Lattern foi. Mas o Wally tá no timer, ele vai morrer já já. Discharge. Puts. E isso, vai doer. Ah, é que paralisou o Gengar. É óbvio, como eu dei a porcaria da minha vida! Eu vou atacar o Zoom. Vou atacar o Power já. Vou atacar o Power já, vai, dane-se. Magnet Trike vai voltar, ok. Mané que tric, meu amigo. O Timidante não vai ser muito problema. E, mano, eu queria que o Gengar não tivesse paralisado, mano! Eu ia dar um Double Down em cima desse vagabundo! Nossa, eu odeio a minha vida, velho. Não adianta dar a Sunny Day agora, né? Vou dar Flamethrower, tentar pegar um Magneton pra poder pegar um buff de ataque. Outro Switch em cima do Gengar. O Gengar foi. Vou matar esse Magneton, velho. Electros, ok. Vamos finalizar esse Magneton pra pegar o buff do Noble Roar? Isso, perfeito. Buff, buff, buff. Royal Roar, não é o Noble Roar. Noble Roar é o nome do golpe, né? Fechou. Volta o Magnet Trike e vem logo o Zoom. Ok, tá. Tenho dois atacadores especiais contra o Magnet Trike e o Electros. Sendo que o Pyroar tá bufado. Tá, cara, dá pra fazer, viu? Dá pra fazer alguma coisa aqui. Eu posso tacar um Grimm aqui, que pega adjacentemente e dá um Flamethrower. Eu acho que o Zoom vai mais rápido. Não. Ah, não! O Magnet Trike vai mais rápido, bruh. Ai, 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 bruh. É. Eu preciso que o Pyroar leve esse Magnet Trike, velho. Se ele quiser ter uma chance de ganhar essa... Eu vou mais rápido que o Electros. Só que eu tenho que tancar esse Electros. Ok, ok, calma. Hold up. Let him cook. Let him cook. Deixa ele cozinhar. Discharge. Ah, ele tem o Electric Gem, eu não acredito. Não pode ser, eu me recuso. Tamo vivo. Hahaha, ainda não acabou. Ah, acabou sim, eu tô mais dois vagabundos. Toma essa. Ah, matou. Ah, let's go. Nossa, caraca, velho. Ok, ok. Ah, meu Deus do céu, meu cabezinha. Cara, você com certeza me chocou. Acho que suas máquinas de guerra foram melhores. Nada mais pra fazer. Vou te dar a Insignia Battery. Bacana, bacana. Nossa. Ai, meu caceta. A Insignia Battery te deixa surfar em água e lava. Em lava? Não só isso, mas qualquer cais quer Pokémon e irá te obedecer enquanto abaixa o nível 52. Qual eletrizante é isso? Mas, yo, não terminei ainda. Pega esse TM. Voltswitch. Bravo. É um bom TM. É um bom TM, eu gosto. Se estiver em desvantagem, use o Voltswitch pra tirar uma fora. E sabe o quê? Temos que fazer isso de novo outra hora. Se sentir como falar com o velho Galavan aqui, só passe pelos centros Pokémon. Vou reconstruir meus mons de metal para essa revanche. Ô, louco. Peve que o Go-Goggles de um escalador ainda é rara. Então tá, vamos encontrar o Go-Goggles pra gente poder fazer o bagulho e o troço. O negócio treco. Trainer Class, escalador, cadê você? A gente vai falar mais com os NPCs. Faz tempo que eu não falo com os NPCs, né? É, mas eles tão falando, os NPCs tão tão falando em inglês aqui, viu? Você não tá cozinhando essas roupas? O que te obriga a usar essa roupa no deserto? Ah, e você tem um belo ponto, né? Que o protagonista não tem muita customização hoje. Mano, será que o explorador tá tipo o cracudo, preso dentro do Game Corner, mano? Seria engraçado. O escalador que não consegue escalar, ele fica preso por conta de jogos. Caso de batalhas duplas, aproveite batalha 2x2. Hum, era bom pra poder treinar. A porta aqui. Eita preula. Hã? Galera da hora. Criminum. Olá, sou o Criminum. Eu dediquei incontáveis horas para um monte de arte que você viu. Treinadores, Pokémon interfaces e muito mais. A coisa mais difícil em que trabalhei foi, com certeza, a costume box. Foi um tanto trabalho. Eu diria que minha coisa favorita que fiz foi o Cube Space. Espero que tenha gostado. Ah, que fofo. É, os desenvolvedores. Oi, sou o Quen. Ser um designer fashion amador é um grande problema. Prazos continuam se acumulando. Deixei minha carreira de treinador para fazer as roupas de Diaklov. E, claro, também Jax e a rotina de exercícios que eu odeio. Boa jaqueta a propósito. Projetei pra você. Então, ele é o costume designer. Doutor Fuji. Meu nome é Fuji. Eu fiz os mapas de support até Curtis Bog. E não só isso. Tenho que ser agradecido pelo jogo ter acabado. Crystal Peak foi o último grande obstáculo no caminho de Skelly. E se eu não tivesse criado o title set pra ele, o jogo nunca teria sido terminado. Tanazes. Sua treinadora Pokémon legado. Tanazes. Graças a mim que você foi capaz de chegar até esse ponto. Achei e consertei uma tonelada de bugs. Sem mencionar que testei toda a engine de batalha de começo ao fim. De nada. Golsh. Olá, sou o Golsh. As estratégias dos treinadores que enfrentou, eu ajudei a fazê-las. Ah, então você é o corno. Se puder derrubar a Liga Pokémon, vou pensar em te mostrar minhas próprias estratégias. Hum, legal. Isso é interessante. Batalha boa. Lixdel. E aí? Sou o Lixdel. Criei grande parte dessas lindas animações de ataque que tem visto. Bravo. Bravo, 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 bravo. Skelly. Oi lá, sou o Skelly, o desenvolvedor principal de Pokémon Unbound. Fico feliz que tenha jogado até esse ponto. Continue jogando e se vencer a Liga Pokémon, eu amaria batalhar com você. Foda. Adoro essas coisas de ver, tipo, as figuras e afines do jogo, sabe? Diretor de som. Oi, sou o diretor de som. Bom, eu garanti que todas as músicas funcionassem. Saber que um total de 17 pessoas trabalham na soundtrack completamente original e instrumentos customizados. Espero que esteja gostando da música até agora. Sim, estou gostando e gosto pra cacete, by the way. Pense que os caras lá embaixo ficam em casa o dia todo, certo? Errado. Eu os vejo sair de casa todo dia. Eles passam muito tempo ajudando a renovar a Battle Frontier. Ai, ai, Battle Frontier, um sonho distante. Os caras lá embaixo dizem que criaram o mundo que vivemos. Devem estar loucos, mas quem acreditaria nisso? Ai, meu Deus. Você ficaria surpreso se eu te contasse. Mano, cadê o raio do escalador? Esse apartamento é de um lustre empresário de Support City. O apartamento é de alta demanda, então temo que não vai conseguir lugar você mesmo. Tá bom, me chamou de pobre, então beleza, suave. Tem uma quest ali. Faz tempo que não faço quest, por sinal, né? Opa, essa velha ensina coisa por troca de Yellow Shard. Thunder Punch, duas Yellow Shards. Ah, não tô muito a fim de Thunder Punch não, sinto de dizer, viu? Aqui, deixe-me dizer algo, jovem. Ao leste daqui há um vasto deserto. É tão incrível que é simplesmente chamado de Grande Deserto. Palavras não podem descrever, porém é realmente difícil atravessar sem o equipamento necessário. Então não pense que pode ir lá sem se preparar antes. Sua roupa parece meio quente pro deserto, mas fará um bom trabalho protegendo seu corpo. Já pros olhos, recomendo um bom par de Go Goggles. Na verdade, vou pensar em te dar um se me mostrar o quão forte é ao vencer o ginásio. Esqueça, parece que você já venceu. Bom trabalho. Pega esse Go Goggles e explore o Grande Deserto. Bravo, fechou. Vá, jovem. Explore o Grande Deserto. Obrigado. Desse-me do escalador, eu acho. Vamos para a vida, eu tava um então. Delbis. Ah, não é o cupito. Você realmente só está saindo do terrário agora? Cara, você é bem devagar. E você tá fazendo o quê, velho? Bem, enquanto eu estava avadiando, eu descobri que vai chegar as ruindas no vazio. Claro, pelo tempo que levou, quando eu cheguei lá, já não tinha o que fazer. Ahn, você não sabe de nada, amigo. Arthur. Delbis, apenas o garoto que procuro. Espera, quem diabos devia ser você? Delbis, você viu o Jax? Última vez que eu vi, ele planejava ele para as ruindas no vazio. Seja lá o que os Shadows planejam, eles já tinham feito quando eu cheguei lá. Eu vi sinais de batalha, mas ninguém por perto. E isso inclui qualquer um chamado Jax. Delbis, você foi o último a vê-lo. O que houve lá? Aklov? Nunca ouvi falar dele antes. E como eu temia, a Força Obscura foi libertada. Quê? Aros foi preso dentro de um cube, você diz? Isso é loucura. Ahn, eu conheço o Zef, só tem uma coisa que ele pode ter feito com o Jax. Hã? Você disse que o Jax não estava com o Zef? Isso me dá esperança. Ele ainda deve estar lá fora. Estou surpreso que o Zef concordou em trabalhar com você, mas você sabe o ditado. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Delbis, não gosto do som do que você me disse. E se esse Aklov que controla a roupa está trabalhando com o Faye, então eles são um perigo maior do que suspeitei. E se a luz da ruína é um outro ramo como os Shadows, então isso significa só uma coisa. Um recrutamento pra achar mais pessoas pra transformar naquelas abominações. Porém, como o Rupa se encaixa nisso, eu não faço ideia. Se eles pegaram o Jax, não. Vou tentar ficar otimista. Jax é um garoto engenhoso, mas ultimamente ele parece estar me contatando menos e menos. E com menos vontade, toda vez. Delbis, vá para a Vivil Town. Pare a luz da ruína e tente achar Jax. Se ele está lá por livre vontade ou não, suspeito que ele estará com eles. Ok, é isso, já deu. Eu fiquei de bico fechado o tempo todo, mas não vou ficar sendo ignorado mais. Escuta, velho. Eu não tenho ideia de quem você é ou o que está acontecendo. O que estiver acontecendo tem a ver com os Shadows, eu quero estar. Ó, minhas desculpas. Eu não quis ser rude. Quem deveria ser você? Eu tô puto e tudo mais. Eu não ligo sobre essa luz da ruína ou o que for. Eu fiquei bem perto de achar os Shadows e achar meus pais. E eles foram pra longe de novo. Então se escutei que eles estão indo pra Vivil Town, então é pra lá que estou indo. Por favor, eu peço pra esperar. Por agora, os Shadows são nossos aliados para um problema maior. Pelo menos segure seus atos de vingança até isso estar terminado, entendeu? Eles são seus aliados, velho. Eles são a minha única pista dos meus pais. Eu não sou estúpido. Eu sei o que está em jogo. Mas o segundo que tudo acabar, não vou hesitar em balançar eles pro que eu quero saber. Delbis, como essa é oficialmente sua missão, estarei te esperando em Vivil Town. E pro seu bem, vou agir de boa com os Shadows até tudo acabar. Não se atrase, Delbis. Caraca, o cara tá pistola mesmo, hein? Aquele garoto, ele tem uma língua fiada. Bem, te desejo sorte em Vivil Town, Delbis. Deixe-me saber como foi assim que retornar. Bom, então vamos lá, né? Ainda bem que o Cupido não quis batalhar comigo. Então, deserto. Grande deserto. Grande deserto. O que a gente pode contar de pokémons aqui de acordo com o nosso? Pokéneve. É, Kechnya, Sandslash e vários pokémons que eu não sei quem são. Ok, bacana. Como o Day no Maka. Brabo. Podia deixar capturar ele antes, né? Mas tudo bem. Eu não posso seguir mais pra frente. Hã? Hã? Uma barreira invisível. Tá, agora eu passei. Brr. Tem do Ebo também. Mano, que estresse a barreira invisível, hein? Nem sei pra onde eu tô indo, viu? Se não me honesto, não sei se... Tem High Paldon também, legal. Croc Rock. Tá bom. Tem um osso aqui, por sinal. Que brisa esse cenário, hein? Smooth Rock. Pra dar aquela durabilidade no Sandstorm, né? Darude, Sandstorm. Qual o nome da música? Uma Firestone. Nada que eu não podia comprar antes. Ah, tá. Eu tenho que subir pra poder acessar certos lugares. Entendi. Ele tem relevo. Ele tem um conceito de muito alto ou muito baixo. Interessante. Por exemplo, aqui eu não consigo passar por aqui atrás. Ó, eu venho por aqui, eu não consigo. Mas se eu dou a volta e subo por aqui, eu consigo. Que interessante. Tem uma rotinha pra cá. Ah, tem um Rock Climb aqui. Tem uns Strength e uns Rock Smash. Falta só mais dois encontros pra gente fazer aqui. Que chuto eu que sou encontros raros. Por isso que eu não tô conseguindo achar. É, Vibrava. Pode ser encontro raro. Opa, o que que é isso aqui? Tumba de Borreus. Aqui, Zaz, Zay, Zay, Zay e Borreus III. Interessante. Depois desse portão, já é o grande rei Borreus III. Ele é o rei que liberou e prendeu a Força Obscura no passado. Ninguém ainda teve o sucesso em mapear a tumba. Mas ainda dizem que tem uma grande riqueza esperando pra quem chegar na câmera funerária. Hum, interessante. Ah, e tem Maractus aqui. Que legal. Encontro raro, Maractus. Muito f***. Mano, eu não vou negar. Eu tô com uma vontadinha de dar uma explorada nessa catacumbas, afins. Tem dois caras fazendo fila. Essa porta é a passagem pra câmera funerária. Posso sentir os meus ossos. Ok. Vamos, Fred. Você consegue. Espera, o que você tá fazendo? Essa peça não vai aí. Ah, tá. Não, tá. Então tá bloqueado. A gente não consegue fazer nada aqui. Ok. Menos mal. Então eu não vou perder tempo de episódio tentando fazer um negócio complexo pra caramba. Então vamos seguir aqui a leste. Que é o caminho que está a cidade de Vivil, né? Eu acho. Não sei o que eu entendi do que me disseram. Tem uma plaquinha aqui. Certos pokémons podem visitar uma área apenas em certos dias da semana. Procurem borros todos os dias por pokémons como esses. Interessante. Será que o Howlet, então... Não é Howlet. Eita, tem uma pokébola desenhada aqui, ó. Que conveniente. Óbvio que tinha um item dentro, né? Mas será que aquele Rufflet era uma coisa desse tipo? Seria uma brisa, hein? Tem um velhinho aqui perdido. Tchau, velhinho. E estamos chegando no final do deserto? Grande deserto. De Rara e Gerum Town. Gerum? Tem um lugar certo. É Gerum. Gerum. Gerum Town. E eu ainda passo por Vivi Woods. Putz, tem um caminho bom, hein? Eu não sei se eu deixo o episódio por aqui ou se eu continuo. Porque tem cara de ser uma coisa que vai demorar um pouco mais. Vivi Woods. Bom, o que tem de pokémon pra gente encontrar aqui? Nossa, tá. Widow, Kakuna e vários pokémons que a gente não sabe. Na água tem Wishcash e Surskit. Vários outros que a gente também não sabe quais são. Ok. Aqui tem Whirlpool também. Silcum. Petliu. Scatterbug. Cotoné. Spilpa. Spilpa é o nome que fala essa desgraça. Eu nunca sei, sabia? E como encontro raro, um Swadloon. Ok. Inspirador. Vamos só passar aqui. E a saída pra Vivi Woods tá aqui. Fechou. Chegamos então. Xish. Já era hora de você chegar, Delbis. Desculpe. Só estou um pouco na borda. Eu estou chegando perto, tão perto de descobrir o que houve aos meus pais. Acho que é isso que está me fazendo perder a calma. Enquanto você estava vindo, eu tentei fazer um reconhecimento na área procurando os Shadows. Mas até então não tive sinal deles. É estranho. É como se toda cidade tivesse deserta. A única pessoa que vi foi um cara com um símbolo estranho na roupa. Em volta de um armazém ao norte da cidade. É a base daqueles caras da luz da ruína? Bem, só tem um jeito de descobrir. Vão na frente. Se for a base deles, então os Shadows não estão muito perto. Não estão muito pra trás. Enquanto o Cupido na frente do armazém de Vivi Woods. Então, gente. Vamos deixar aqui por aqui o episódio. Realmente, então chegamos na cidade deserta de Vivi Town. E vamos dar conta da primeira etapa dessa nossa saga contra a luz da ruína. Não é a primeira etapa, na verdade. A primeira etapa já tinha acontecido. Meio que quando a gente descobriu quem era a luz da ruína, né? Mas, bom. Vou deixar por aqui de qualquer maneira o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixe seu like aí. Lembrem de comentar. Ou, pelo menos, votar na enquete. Se vocês sentem muita diferença e muita falta da Facecam. Ou se os vídeos podem continuar desse jeito. Que já foi um experimento, né? E é isso, gente. Sem mais delongas. Eu fui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.